A vida é triste, nem profunda dor Quer Jesus ao Senhor, libertador Aceitando o Cristo, mas receberás Força e alegria, Ele alcançará Olha para o alto, que onde vem a luz E virás então a glória de Jesus E sobre a minha obra, qual é a sua boca A vida é triste, nem profunda dor